Este celular foi o pivô de toda a situação. Furtos desse tipo de aparelho acontecem todos os dias. Porém, nesse caso, o que chama a atenção é o fato de autor e vítima serem conhecidos. E o mais surpreendente é que na hora do furto, eles estavam na mesma casa. A vítima conta melhor como tudo aconteceu. A gente estava em casa, né, e ela chegou, a gente foi fritando um pastel e ela sentou na sala. E na primeira brechinha que a gente deu, quando eu saí para comprar um ketchup para a gente comer com pastel, a primeira brecha que a gente deu, ela pegou o celular e furtou o celular. Esquisito, né, André? Ela é conhecida da sua esposa, é isso mesmo? Isso, conhecida de muito tempo. Ela, eu pensei que ela nunca ia fazer isso não, mas infelizmente, né, fazer o que? A gente rala, a gente trabalha para a gente conseguir as nossas coisas e pessoa como ela faz isso com a gente. Ela já tinha frequentado sua casa outras vezes? Já, já tinha, já, só que dela nunca tinha feito isso não. Essa foi a primeira vez, né. E no momento que você deu falta do celular, como é que foi? Conta pra gente. Aí, minha sogra perguntou para minha esposa, cadê o celular? Aí, a gente caçou o celular, não achou. Aí, eu peguei, caçei o celular na sala, não achei. Aí, achei só o chip. Aí, pedi para minha esposa, para minha sogra, ligar para ela, né. Aí, ela não atendeu. E ela pegou, passou um pouco, ela mandou uma mensagem para minha esposa, que tinha roubado o celular dela. Aí, passou um pouquinho, eu liguei, ela pegou e me atendeu, e eu perguntei onde é que ela estava. Ela falou que estava na casa da sogra dela, e eu peguei, chamei a polícia, a gente foi lá. E recuperou o celular. Nesse momento, a primeira pessoa que você já suspeitou foi logo dela? Foi. Foi dela, porque a hora que, a hora que ela pegou o celular, ela deu uma doida para ir embora. Não, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. A gente deu falta, aí já, falei, não, já, já veio na cabeça, né, quem que tinha sido. Agora, fica o exemplo, né, André? Cuidado com quem você traz para dentro da sua casa, né? É, agora a gente tem que ver certinho quem, as pessoas que a gente leva para a gente de casa. Chegando em casa, eu vou até conversar com a minha esposa sobre isso também. Que é ruim, é chato, né. A gente trabalha dia, noite, dia, noite, para a gente conseguir as nossas coisas. Mas pessoas como essa ainda fazem as coisas dessa casa, gente. O sargento Nunes, um dos presentes nessa ocorrência, fala sobre a circunstância do furto. Esse fato aconteceu um furto no celular, onde que a autora estava na casa de uma amiga e no momento que a amiga foi até a cozinha, ela pegou e furtou o celular. Esse caso, o sargento, me parece ser aquele bem típico caso, né, de que olha com quem ande, né? Com certeza, né, a pessoa está na casa do outro, a pessoa dá um vacilado, o outro pega o celular, furta, furtou o celular e saiu da casa. Rapidinho, dizendo que ia embora, a pessoa nem desconfiou, desconfiou minutos depois. E na sequência, como é que foi para chegar até essa autora? Aí a vítima nos informou onde possível a autora estaria, aqui na casa da sogra dela. Deslocando até a sogra dela, encontramos a autora e o celular lá no local. E mesmo assim, ela nega tudo? Nega, disse que tinha comprado um usuário de droga, mas a questão foi muito rápida, não daria tempo. Porque foi em questão de meia hora, vinte minutos, nós já conseguimos fazer a detenção dela e fazer a apreensão do celular. Realmente, é perigoso, é quem está trazendo para dentro de casa, é importante observar isso, né, Sargento? Muito, muito, tem que ter muita cautela, porque, igual você mesmo disse, né? O inimigo pode estar do seu lado. Pode estar sempre do seu lado, aí você não sabe com quem você, quem é a pessoa, né? Ela é menor, estamos aguardando a presença do delegado, né, Ratanho? Para saber a origem dela, se vai autuar ela, se vai encaminhar ela para Goiânia. E conversando com ela, eu percebi que ela não demonstra nenhum tipo de arrependimento e não é a primeira vez que acontece isso. Ela é meia virada, meia brabinha a menina, ainda furta, ainda quer jogar a culpa em alguém que não tem. E já é incidente. Positivo. Sargento, outra questão que causa revolta também nesse caso é que, além da autora ser conhecida, da vítima, a vítima teria comprado o celular há pouco tempo, né? Positivo. Ele informou para nós que só tinha pago duas parcelas do celular. Tinha nem acabado de pagar o celular, quase que fica sem o celular. E, de certa forma, Sargento, situações como essa, ela alegando que comprou o celular de um traficante de drogas, de certa forma fica fomentando aí a questão das drogas também, né? Positivo, mas no caso dela não tem possibilidade de ter que comprar de ninguém. Ela é a autora do furto do celular. Essa questão é descartada? Positivo, é descartável. Assim não tem como ela negar. Mesmo com todas as evidências, a autora, que é menor de idade, não se mostrou nem um pouco preocupada com toda a situação. Disse ainda que havia comprado o celular de um usuário de drogas e que sabia que o aparelho era roubado. O caso serve de lição a todos. Cuidado com quem você traz para dentro de sua casa. O inimigo pode estar bem próximo.